Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Fábio Porchat volta a detonar GK após polêmica. Mas antes da notícia, peço que nos ajude deixando o seu like e se inscrevendo no nosso canal. Após polêmica envolvendo GK, Fábio Porchat resolveu se pronunciar sobre o acontecido na premiação Melhores do Ano. Ele afirmou que a piada com GK foi sobre a participação horrível dela no programa de Tata Werneck, pois seria uma loucura entrevistar a GK e que nem o Jô Soares conseguiria entrevistá-la. Ele disse que a piada não foi sobre a morte de ninguém e debochou por GK ter dito que o Natal dela foi estragado por conta dessa piada. Ele afirmou também que o Natal dela foi estragado pelo Ano dela, devido a entrevista estranhíssima no programa de Tata Werneck, que virou motivo de chacota, por ela ter feito um filme que foi um fracasso de público, fracasso de crítica na Netflix e que ela foi muito criticada como atriz. E por ter um monte de notícias dizendo que ela trata mal as pessoas e funcionários, além de relatos de atores e comediantes dizendo que ela é insuportável. E tudo isso fez o Natal dela um Natal miserável, disse Porchat. Ele se defendeu dizendo que a piada feita dizendo ser difícil entrevistar a GK não tem nada de humilhante, o que tem é um acúmulo de um monte de coisa e ninguém sabia que a GK estava a ponto de explodir. Completou que ela é uma comediante e que ele sacaneou a GK pela entrevista estranhíssima que ela deu a Tata Werneck e ponto. Porchat disse que ele aprendeu que tem que se pronunciar, que ele tentou mandar uma mensagem no privado para ela, mas não pediu desculpa, pois não se pede desculpas por uma bobagem dessas. E finalizou, o que aconteceu foi um final de ano muito ruim para a GK e ela resolveu estourar nesse momento. E você, concorda com Porchat que ele apenas sacaneou a humorista e isso tudo foi uma bobagem? Se gostou do vídeo, peço que deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo notícias dos famosos. Até logo!